Um lixo no luxo. Não há no mundo outra frase que resuma tão bem esse ser, chamado Kim Jong-un. O presidente da Coreia do Norte, o ditador mais cruel do planeta Terra. Lá na Coreia do Norte você é obrigado a idolatrar o presidente. Você não pode ter acesso à internet a não ser para visitar sites do governo apenas. Você não pode ter nenhuma religião. Você não pode ler a Bíblia. Você não pode, em hipótese alguma, falar mal do presidente. Caso você descumpra algumas dessas regras, você será submetido a trabalho escravo, trabalho forçado, sem nenhuma remuneração, o resto dos seus dias. Isso é, se você tiver muita sorte. Porque na maioria dos casos, você é submetido à pena de morte. Na Coreia do Norte, para você ir de uma cidade para outra, você tem que pedir uma autorização com antecedência a algum órgão governamental. Por lá, o cidadão que ousar tentar sair do país, ele é preso. E a pena é o fuzilamento em praça pública. A população norte-coreana tem acesso a apenas um canal de TV. E nesse canal só passa programas voltados ao governo. Ou seja, é como se fosse um horário eleitoral aqui. Só que lá é o tempo todo. O ditador tem 12 mulheres. E ele troca todas por mulheres mais novas, a cada dois anos. E nenhuma pode dizer não à sua escolha. Diante dessas informações, não poderia haver título melhor para esse vídeo. A não ser este. Um lixo no luxo.